Uma tentativa de homicídio que aconteceu na cidade de Santana do Manhã Sul foi no último domingo, mas na data de ontem, as equipes policiais que continuaram nas atividades, nas diligências, no rastreamento a esses indivíduos envolvidos nesse crime, nessa tentativa de homicídio, conseguiram realizar a prisão de um dos envolvidos no crime. Segundo informações levantadas no local, esse indivíduo teria efetuado o primeiro disparo contra a vítima. E, posteriormente, ele acabou passando a arma de fogo para os outros envolvidos que acabaram também realizando os demais disparos que vieram a atingir a vítima. Então, é importante a gente ressaltar essa ação ininterrupta, esse rastreamento contínuo que a Polícia Militar vem fazendo, realizando também juntamente com o pessoal da Polícia Civil, esse rastreamento a esses indivíduos envolvidos em crimes na nossa região, no caso, na cidade de Santana do Manhã Sul, e ontem dando uma resposta positiva à comunidade com a prisão de um dos envolvidos nesse crime. Obrigado.